O comércio mundial das finais de recuperação em meio à profunda crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 e segundo a Organização Mundial do Comércio deverá fechar 2020 com uma queda de 9,2%. Também foram divulgadas as projeções para 2021, ano em que a entidade espera um crescimento no volume de compras e vendas equivalente a 7,2%, ainda insuficiente para restaurar os padrões anteriores à crise provocada pelo novo coronavírus. Em abril, estas expectativas de crescimento para o próximo ano eram maiores e apontavam para um expressivo avanço de 21,3%, o que indica que as previsões atuais contemplam um cenário de fraca recuperação para o futuro próximo. O vice-diretor-geral da OMC, Shiazun Yi, afirmou que uma nova onda de Covid-19, que exija mais confinamentos, poderia reduzir o crescimento do PIB mundial de 2 a 3 pontos percentuais e subtrair 4% do crescimento do comércio de mercadorias esperado para 2021.